Eu vou te fazer as perguntas, porque como você é um paulistano raiz, eu acho que tem muita dúvida. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Eu sou carioca e moro em São Paulo há muito tempo. Cara, eu não consigo mais sentir o seu sotaque, né? É, porque aqui a gente não tem sotaque. Você pensa no William Bonner. O William Bonner, meu, fala o nosso... é neutro, né? São Paulo tem um negócio que é neutro. São Paulo não tem sotaque? Não tem sotaque. Entendi. O resto do Brasil... Pesado, né? É pesado. Dialects. Sim. Dialects. Dialects, tá. São Paulo já é uma coisa mais... Meu, isso aqui é Uberal, né? Entendi. Todo mundo entra nesse clima. No clima sem muita afetação. É, aqui a gente não tem nada abrupto, abrupto. O negócio é bem leve. Então, sabe, você tem umas coisas assim, ok, que a gente coloca, sei lá, alguns lances americanizados aqui no meio da frase. Tipo o quê? Tipo, inside. Ah, entendi, entendi. É, tive um inside. Então, já fazendo a propaganda pra próxima e tal. Aí, beleza. Então, no meio do caminho, acontece. Porque a gente tá em call, call, atrás de call. Desculpa, até... Meu, eu tô pra receber uma, cara. Você vai me... Vai me desculpar, cara. Puta, deixei meu fone em qual lugar, man? Tô desesperado. Esse é meu canudo. Você já viu como é que são as coisas, cara? A gente tem que trazer... O que foi? Você vai receber uma call no meio da... Não, na verdade, é... Precisa atender uma call, mas não tem. Eu tenho... Eu tenho um lance, cara, que eu não consigo botar a boca no copo. Ah. Então, eu trago o meu canudinho super ecológico. Por que você não consegue botar a boca no copo? Por que você não consegue botar a boca no copo? Depois eu vou colocar de novo a mesma boca que eu coloquei na mesma parte. Você não gira o copo. Uma galera gira. Entendi. Pra não mexer a sua saliva com você mesmo. Entendeu? Entendi. Então, eu trago o meu canudo, que é um negócio... Ele é ecológico, o canudo? Meu, eu uso várias vezes, assim... Super eco. Não, eu adoro coisas super eco. Você quer pegar? Você lavar a mão? Não, não precisa. Não, ela é bem, ó... Entendi. Ele é ecológico. Você se preocupa com a ecologia. Isso é uma coisa de paulistano? É, cara, porque a gente tem que estar com a cabeça muito na frente, meu. Anos, Luiz, assim, que a gente que viaja muito pro United States. Eu vi você muito pra lá, né, cara? Sim, eu vou bastante lá. Você tava muito lá, cara. E eu acompanho muito, assim. Você viaja com a sua família, acho super legal. Então, isso é o paulistano, meu. Trabalhar muito. Trabalha muito, muito, muito. Aí pega, sei lá, final de ano. Meu, eu passei meu primeiro final de ano em São Paulo, cara. Na verdade, no Brasil, tranquilo. Puta, cara, uma galera que fala o mesmo idioma, meu.